...seguro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros Alisson, Roma, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Danilo, Manchester City, Jeromel Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo Real Madrid, Marquinhos PSG, Miranda Inter de Milão, Fagner Corinthians, Thiago Silva PSG. Meio Campistas, Casemiro Real Madrid, Fernandinho Manchester City, Fred Shakhtar Donetsk, Paulinho Barcelona, Felipe Coutinho Barcelona, Renato Augusto Benjim. Está bom a velocidade assim? Está bom. William Chelsea, atacantes Douglas Costa Juventus, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus City, Neymar Jura PSG, Tyson Shakhtar. Por favor, apresentem-se nome e veículo antes da pergunta, tá? Podemos começar? Podia? Boa tarde então a todos, boa tarde.